Música Oi pessoal, eu sou o Lamba, quem já curte o canal me conhece, quem não conhece está vendo que eu estou de óculos Eu estou de óculos porque hoje eu vou falar sobre um tema interessante chamado alcoolismo E para fazer, sem querer querendo, eu tomei umas 4 latinhas Estava em 1999, um amigo meu comprou E eu tenho meu alcoolismo E eu tenho meu alcoolismo sobre uma ONG que eu sou amigo há mais de 10 anos, chamado Alcoólicos Anônimos Eu estou gravando esse vídeo, galera, sem monetizar, ou seja, sem lucrar com ele Eu só vou ganhar se vocês assinarem o meu canal e se vocês decidirem curtir os meus vídeos, os meus outros vídeos Esse não vai estar me dando dinheiro nenhum Ou melhor, vai estar me dando dinheiro indiretamente E eu estou usando esse vídeo para falar sobre Alcoólicos Anônimos Para poder entrar nas mídias sociais e divulgar o meu canal Pensamentos Lombônicos Mas chega de prosa O que é Alcoólicos Anônimos? Pessoal, eu bebi 4 latinhas com uns amigos meus, eles já devem ter somado umas 8 ou 10 E eu fiz isso sem querer querendo Para falar sobre um tema muito sério A maioria das famílias tem problema com Alcoólicos Eu entrei no AA E eu posso dizer para vocês que eu não tenho religião definida Embora eu acredite que eu acredito em Deus E é o único lugar onde eu consegui encontrar uma manifestação de divindade Porque eu bebo E AA é para quem quer parar de dormir Eu me lembro de casos em AA De pessoas que chegaram totalmente desacreditadas Que já tinham aprontado todas Todas que você pode imaginar Brigar com a família, bater carro Fazer as maiores loucuras E não conseguiam parar Pessoas que procuraram religião Muitas delas que foram para a AA e procuraram religião primeiro Pessoas que procuraram médicos E não conseguiram parar Pessoas que foram internadas Mais de uma internação 5, 6 internações Por vários e vários meses Até anos internados E não conseguiram parar de beber Aí eles foram para AA E conseguiram parar de beber E conseguiram recuperar a sua vida Conseguiram casar de novo Arrumar emprego de novo E percebi nesses anos todos Que eu sou amigo de há mais de 10 anos Que tudo AA é trabalhador Tudo AA que eu digo AA homem AA é mulher E AA é amigo de AA também como eu Que a maioria das pessoas que entram no mundo das drogas Ou no mundo do crime Bebeu antes de entrar Você sai um áudio de um amigo meu Que está esperando na sala do AA E eu estou aqui no meu estúdio Falando sobre isso Então muita gente Pessoal que tem algum parente Ou algum amigo Que quer parar de beber Que está dando trabalho Eu tenho parente em casa Que vire e mexe Dá problema E eu acabei entrando no AA Por causa desse parente Ele não entrou aí Não se identificou E eu estou lá Sempre frequentando a religião Há mais de 10 anos Na minha cidade E eu frequento a reunião de segunda a sexta De vez em quando Eu dou um depoimento Ou seja Como é que funciona o AA Para quem Vocês estão querendo levar algum parente Estão querendo conhecer a AA Estão querendo Tem alguém Tem alguém Conhece alguém Que tem esse programa AA é bem simples Você vai na reunião Pergunta na delegacia da sua cidade Nos forços de saúde Entra na internet Se você vai achar algum lugar Perto de você Que tenha E AA não tem custo Essa é uma parte interessante Não tem custo Nenhum Você não é julgado De forma nenhuma Ou seja Você preto Blanco Amarelo Nem sei se é uma cor Mas não existe julgamento Eles não julgam A sua religião Ou seja Você pode entrar Com qualquer religião E você pode até mesmo Ser teu O que a AA se diz Se diz que você Havia perdido o domínio Sobre a sua vida Ou seja Você perdia Você não tinha mais um bondone Sobre a sua vida E aí você vai para o AA E esse AA se torna Um poder superior a você Ou seja Ele é um poder superior Porque ele consegue Fazer Você parar de beber Essa é Eu deveria Talvez Aqui falar Olha Mas como é que eu faço Para parar de beber É simples Não é Pessoal O melhor caminho Para você parar de beber Sinceramente É frequentar Uma sala de aula Porque Ele diz antes Que as pessoas Procuraram a religião Procuraram os médicos Mas não conseguiam Não parar de beber E o que que funciona É o depoimento Ou seja Tem duas cadeiras Uma para o poder superior Que muita gente acredita Que é Deus Deus é sua religião E muita gente acredita Que a sala É o seu poder superior Que estando na sala De alcoólicos Não conseguem parar de beber Aí eles sentam Numa outra cadeira E vão falar Sobre as suas vidas Sobre o que está acontecendo E eles vão ser O seu depoimento Que não é o primeiro dia Que você der Você pode até dar No primeiro dia Só se recomenda Que você não vá lá bêbado E você pode Ir até conhecer Você não tem problema Com bebida Como eu não tenho Pá Vocês podem achar Que é mentira Mas fazer o que Você pode ser Um Vamos dizer Um padre Que tem um Um padre Um pastor Que tem um parente Algum amigo Que Algum que é Algum psicólogo Algum bêbado Que é o que Que é o que Que é o que É o que É a ONG E não tem problema Nenhuma bebida Aí você vai lá E ouve os depoimentos Dessas pessoas E você pode indicar A única coisa Que se pedem É que você não Revele Quem você ganha Não há um anonimato É garantido Entendeu E aí as pessoas Me perguntam Tá mas Você paga Alguma taxa Para frequentar Essa A Não A A Ele funciona Numa base Onde o dinheiro Não conta Eles tem Na maioria das ONGs Que só conheço Uma Que é da minha cidade E é uma prática Geral Isso Eu falo Com certeza Eu nunca ouvi ninguém Falar que a A Cora nada Porque O A Ele tem que ser simples Ele não pode ter luxo Muitas vezes O A Existem Membros de Alcorro dos Anônimos Que são muito ricos Poderiam dar Um prédio inteiro Claro Mas a A Não quer A Tem que se manter simples Porque o segredo Se fica sóbrio É a simplicidade E é um dos segredos E o que acontece Voltando aqui A pessoa Ouve os depoimentos De quem está dando De quem está na cadeira E você vai lá E na verdade Você começa a ouvir Essas coisas E por incrível que pareça Pessoal A história É sempre a mesma Muda algumas coisas Mas a história É a mesma Bati o carro Brilho com a minha esposa Perdi o emprego A minha vida era legal Ela foi sendo destruída Aí o cara Que tem problema Com o alcoolismo Ele começa A ouvir isso E fala Puta que pariu A minha esposa O meu filho O meu marido Alguém veio aqui Com toda a minha vida Para esses caras Esse é o lance O que mais acontece Isso é comum Aí daqui a pouco Eles assistem Uma reunião Duas reuniões Três reuniões São reuniões Que tem Aqui na minha cidade Eles começam Às sete Não às oito E vão até às dez da noite Tem um intervalinho De uns quinze minutos Para tomar um café E como a história É a mesma De repente A pessoa Se dá conta Poxa vida Não contaram Para esse cara Ou para essa mulher É a minha história A nossa história É igual E quando você fala Que a tua história É a mesma Você se sente No mesmo time Ninguém ali Vai te criticar Por você beber Entendeu? Porque todo mundo Já bebeu Todo mundo já Prontou E todo mundo Está com o mesmo interesse Que você Então quando você Vai for levar Esse vídeo Talvez para um familiar Você vai O cara vai Estar ouvindo E ele vai ver Que isso vai acontecer De verdade Eu estou dizendo Porque Poxa Mais de dez anos Que eu estou lá Então eu tenho assim Esse know-how Para estar falando Sobre isso E você que é dono Do meio De divulgação Que eu estou falando Se quiser ir Vai ver Que é No ágio Qualquer cidade Vai ver Que isso é verdade É Eu falei Que a área Não tem problema Com religião Com cor Com profissão O que mais Eu tenho Para falar Sobre Um dos princípios Do ágio Que eu estou me lembrando É que você Troca o boteco Pela sala de área Ou seja No que você Encontra no boteco Você encontra A rede de amigos Entendeu? Você tem os seus amigos Que vão falar De política Que vão falar De futebol Que vão falar De salão De beleza Cara Eu não sei Como é que O que uma mulher Vive para estar comentando Sobre o que elas Sobre o que as mulheres Comentam Mas Você tem mulheres Que são bêbadas Que são bêbadas Entendeu? E aí no ar Elas aprendem A parar de beber Como os homens E elas encontram Outras mulheres Que vão falar Sobre os seus assuntos E aí Elas trocam O boteco O lugar onde elas bebiam Que é uma sala de ar Isso talvez seja O grande macete Uma das coisas Que posso adiantar Para vocês É que a Ele não julga Você Ou seja Você foi no ar Uma vez Não gostou Foi no boteco Seja homem Mulher Cara Você Não vai se julgar Eles não têm o direito E não fazem De te criticar Nenhum ar Vai olhar para você Ah o cara falou Não assistiu Uma reunião Foi No dia seguinte Foi no boteco Não tem crítica Porque todos eles Entendem o problema Outra coisa É que Pera aí Ah se lembrei Sexualidade Também não interessa Claro Se você Curte o homem Ou mulher Qual que seja A tua opção Não curte A grande ideia Pessoal do ar É Que ele não liga Para a sua vida pessoal Entendeu Credo Religião Dinheiro Pissão sexual Eles não estão Nem aí Para isso Porque O problema Do europodismo Pessoal Por incrível que pareça Ele é tão Extremamente sério Que ele afeta A família Do cara Do homem Ou da mulher Se ele está Ficando um pouco Longe Deveria ter Que cortar Mas É complicado Porque as pessoas Falam Ah Eu vi o sujeito Bebendo Lá ele é um bêbado E Muitas vezes as pessoas Pensam que isso afeta o cara Ou isso afeta a mulher Mas pense em uma mulher Que é mãe Pense em um pai Que tem filhos Que tem os pais deles Então esse Esse AA Essa AA Ela vai dar Problema Para a família inteira E quando ela Para de beber Quando ele para de beber É uma alegria Que É imensa Mas não Não se percebe No início Só que aí Os caras que eu conheço Que pararam de beber Eles podem Eles demoram Até para perceber A importância Que eles ganham Às vezes o cara Está no AA A mulher está no AA Ela não se dá importância Ela não se dá valor Mas depois de um tempo Quando a família Começa a ver Que o cara parou Que a mulher Parou de beber Eles começam a ser Referências Para a sociedade Quantas vezes Alguém disse Para outro ser humano Você é meu herói Você salvou meu pai Você salvou A minha mãe Eu estava vendo O seriado Da Supergirl Na Netflix E estava O Superman é Supergirl O homem é uma mulher Olha que legal E salvando vidas Como é que você pode Salvar uma vida Sem ser Um super herói Sem ter super poderes Se você tiver Problema com o alcoóismo Se você tiver Conhecimento De alguém que tem E eu acredito que você Tem esse conhecimento Você pode tentar Caminhar para E aí se essa pessoa Parar de beber Ela provavelmente Não vai bater o carro Ela provavelmente Não vai virar um criminoso Entendeu? Mil e uma possibilidades De você estar salvando A vida nesta pessoa Que você indicar E de todas as pessoas Que ela poderia fazer mal Então isso Divulgar esse vídeo Te torna um herói Mesmo que você não saiba Na maioria das vezes Quem compartilhar esse vídeo Não vai perceber Que é o maior E eu gostaria Que as pessoas Fizessem vídeos Assim Porque Cara Tem mil e uma doenças Mas Pensa numa doença Que é o alcoóismo Que leva para as outras doenças Para o crime Para as drogas Que danifica o corpo Então pensa nisso Eu vou parar por aqui E espero que vocês Compartilhem esse vídeo E curta o meu canal Se gostarem do conteúdo E eu vou estar divulgando isso aí Valeu gente E aí Curtiu? Entra na nossa página No Facebook No Twitter Que a gente vai estar Produzindo mais Até a próxima Até a próxima Até a próxima E aí